redes sociais, chegamos aqui a maioria das pessoas ficam só aqui, falam sobre marketing só aqui, público-alvo pra você saber se realmente eles estão lá, um monte de gente tá lá no celular, um monte de gente mas se seu público-alvo são pessoas maiores de 60 anos, de repente não estão então são jovens tem cidade, que nem aqui na minha cidade, pra eu divulgar o meu trabalho, o meu serviço é muito melhor divulgar no Facebook melhor do que o Instagram agora, por exemplo, essa parte de ter contato com vocês com profissionais, é bem melhor no Instagram, vocês estão muito mais no Instagram mas o meu público está mais no Facebook o meu público de serviços de obras de projetos de produção o YouTube tem o seu público também, quem de repente faz vídeos é uma maneira de chegar nas pessoas site eu recomendo que as pessoas tenham o Google é a ferramenta mais forte que tem de busca então se você tem lá o Google meu negócio se você ainda não colocou o teu escritório sei lá, a sua residência o seu ponto de contato no meu negócio do Google coloque tá, porque é fácil é simples é só você entrar lá no Google tem lá meu negócio você coloca vai acabar colocando a localização né, que tem aquele ponto então as pessoas que tiverem dentro de um de um raio aí né, de distância de vocês se digitarem lá engenheiro civil vai aparecer vocês provavelmente aparece outros também mas imagine aparecer só os outros e não aparecerem vocês então se aparecer os outros tem que aparecer vocês também tá então isso é de graça tá meu negócio e aí estando no meu negócio quem for procurar no Maps e colocar lá pontos comerciais escritórios vai achar lá vai aparecer o teu local a sua localização e tá ligado ao Waze também então muitas vezes no próprio Waze de vez a pessoa se a pessoa escrever lá engenharia civil escritório de engenharia sei lá aparece alguns e se você se cadastrou no meu negócio com certeza vai ser um daqueles que vão aparecer ali tá então essa eu acho que é a grande dica né também essa parte aqui do Google tá e você tá marcado lá e aí quanto mais as pessoas interagirem com você de procurar através do Google através desse meu negócio é a hora que as pessoas procurarem engenharia civil teu nome vai estar sempre vai estar mais em primeiro né quanto mais interatividade tiver mais em primeiro vai estar como é que vocês estão por exemplo tem alguém aí que já utiliza o meu negócio no Google o Flamarião beleza inclusive hoje chegou um pelo Google meu negócio é então é fundamental mas Júlio Campos como é que eu faço você entra no Google que aparece isso você vai entrar no Google aí tem no menu ali você tem eu não lembro assim de cor mas vai ali é fácil vai ali no menu que tem aquelas barrinhas assim você aperta e vai estar lá localizar localize o seu negócio ele é bem intuitivo ele é bem fácil ele é bem intuitivo basta ter um e-mail do Google daí tu entra ali nas três barrinhas ali nas três aplicativos então então é simples você pode ter certeza se você entrar lá você faz eu até eu não sei se eu teria condição de agora mostrar isso aqui pro meu pessoal de apoio aqui mas é de repente dá pra mostrar aqui entrou no Google ou você digita meu negócio ou se não entrando olha lá tá vendo digitou meu negócio já vai aparecer o link né aí você clica no link aí no meu negócio embaixo ali né é não acho que ele não é nessa página tem a página aí olha lá gerenciar locais e tal aí você cria aí você coloca cria uma coisa aqui ó Campos Prado empreendimentos que eu tenho uma que faz loteamentos tá e engenheiro civil Júnior Campos Prado tá então por quê que muitas vezes a pessoa procura como né ah eu quero um engenheiro civil aí vai aparecer lá engenheiro civil Júnior Campos Prado aí tem o endereço tá e e esse então tem esses dois locais lá então a pessoa acha fácil principalmente pessoal por exemplo pessoal que tá aqui na minha cidade vai achar fácil quem tá aqui quem tá cadastrado na minha cidade tá isso é uma coisa assim pra gente fazer o serviço pras pessoas que estão próximas tá e tem a busca mas a primeira busca também se você procurar de repente você que tá indo no Nordeste procurar lá Júnior Campos Prado aí é uma outra forma de busca tá também vai talvez me achar mas não no mapa não no Google Maps né que você encontra até a localização e tal e eu tô bem no centro da cidade então muitas vezes é o escritório próximo mais fácil de vir tal então isso ajuda também a divulgar e a captar os clientes os clientes a me procurarem tá tá vendo aparece dessa forma todos os pontos que tem o meu negócio eles acabam aparecendo através desse desse pingo né dessa marcação tá então se você se cadastrou ele começa a aparecer valeu tchau tchau